Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo E hoje, queridos e queridos, eu quero apresentar pra vocês Mais dispositivo Galaxy ZTO Brasil, recebendo atualização aqui no BR, beleza? Pra gente ler isso pessoal, deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificação Pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho Lembrando que a gente publica conteúdo novo todo dia Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal Então dá essa moral de cria pra poder fortalecer a gente, fechou? E lembrando que o nosso canal no Whatsapp, nosso canal no Telegram Tá sempre aqui embaixo na descrição É de extrema importância você entrar no nosso canal no Whatsapp e Telegram Tá pessoal? Pra você receber todas as notificações dos vídeos aqui do nosso trampo, beleza? Então bora lá rapaziada, chegou aqui Uma atualização aí de segurança Aqui você pode ver logo de cara a ZTO Seu Galaxy não pode ser vinculado à operadora Comprado à TIN, claro, em vivo, senão costuma demorar um pouco mais Aqui você pode confirmar que é ZTO, beleza? A segurança do dispositivo foi aprimorada Após a atualização não será possível Retornar para o software antigo Aquela coisa que vocês estão ligando Por isso que eu sempre cito aí o binário, tá? Aqui você pode ver, pessoal Que a atualização tá pesando 249,54 MB Aqui você pode ver que é binário 4 Aqui a gente pode observar também Que é a versão da One UI 6.0 Ou seja, esse Galaxy ainda não recebeu a One UI 6.1 Versão Android 14, tá certo? Esse aqui é o Galaxy A25 5G Então obrigado Manio Mate Por ter mandado aqui no nosso Instagram O X-Log Ele falou aqui que chegou a atualização do patch de segurança Lembrando que foi o patch de segurança de maio, tá pessoal? Que ele recebeu Aqui não tá marcando o X-Log Mas ele falou aqui, ó Patch de maio Ainda não é a atualização da One UI 6.1 Esperamos que a Samsung não demore aí De liberar o One UI 6.1 Para o A25 5G Já que é um modelo novo Foi lançado junto aí com a galera do A15 A15 5G, 4G Foi lançado aí Junto também, se não me engano, com a 05 Esses modelos aí Que são os modelos novos 2024, né pessoal? Então infelizmente ainda não foi atualizado para a 6.1 Mas claro pessoal Todos os modelos que tem o Android 14 Vai para a 6.1 Então é questão de a gente aguardar E qualquer outra informação, novidade Eu vou trazer para vocês Então é de extrema importância Entrar no nosso canal do WhatsApp e Telegram Obrigado irmãozinho Mate mais uma vez Por ter mandado o X-Log Para nós aqui no nosso Instagram Eu vou ficando por aqui Queridos e queridos Um grande abraço do Allen E eu fui!